E aí galera, aqui quem vos fala é o Alain, tudo bem com vocês? Eu estou de boa, espero que vocês também estejam. Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser o review do microfone vocal VLA42. Há um tempo atrás eu trouxe o Unbox, se você ainda não assistiu vai lá dar uma olhada pra você ficar mais por dentro do review agora, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, ele vem com bastantes acessórios. Em cabos nós temos dois cabos de áudio com ponta P2 e P10 de qualidade média. Também temos um cabo de energia USB que é de qualidade média também, então é importante você ter cuidado com estes cabos. Temos duas antenas que cada uma captam o sinal de microfone, então se você colocar apenas uma antena no receptor ele vai captar apenas o sinal de um microfone. Isso é bem importante avisar aqui. E essas antenas também são bem frágeis, então é importante ter cuidado, porque pra comprar de novo é bem difícil de achar. Há pessoas que ainda estão procurando até hoje. Temos também um receptor pequeno, ele é bem pequeno mesmo, como vocês podem ver. Ele tem duas entradas P2 nas laterais, que é pra colocar as nossas anteninhas. Atrás nós temos os volumes. Também temos duas entradas P2, que é pra colocar os dois cabos de áudio. E temos a entrada USB. Detalhe que essa entrada USB aqui, você pode usar tanto a fonte com o seu cabo de energia, como colocar a própria bateria de um dos microfones. Sim, vai funcionar normalmente. Também nós temos dois adaptadores de pilha. Lembrando, esses adaptadores aqui são mais quebra-galhos, tá? Então, eu recomendo que vocês não usem para uma programação longa. Pois eu fiz alguns testes e mesmo com pilhas novas, ele tava falhando, tá? Mesmo com pilhas novas. Daí a gente já responde a dúvida de um dos nossos amigos que comentou no Unbox lá que tava tendo problema com a pilha. Amigo, eu acho que esse microfone não foi feito pra pilha. Então, eu recomendo que você compre duas baterias extra. Tem no Mercado Livre, tá? R$ 80,00 a R$ 89,00. Porque, realmente, as pilhas aqui dão problema. Eu não sei se é o problema de garantia, tá? Eu não entrei em contato, porque demorei a linha muito. Mas, é um problema mesmo. Então, eu recomendo que você puxe mais para as baterias. Compre mais duas baterias extra e você não vai passar apuros. Ele vem com duas baterias de 800 mAh que carregam, em média, uma hora, tá? Demora uma hora pra carregar isso com um carregador de celular, tá? Se você for tentar carregar com a fonte dele, ela não vai ter a amperagem certa pra carregar essa bateria em um tempo bom. Vai demorar muito tempo, umas três horas pra carregar. Então, eu recomendo que você use o carregador do seu celular mesmo. Não tem problema. Vai carregar bem rápido. E pra descarregar essas baterias, em uso intenso, eu fiz um teste de uso intenso. Eu carreguei elas totalmente, 100%, e depois deixei o microfone ligado em uso, tá? Não apenas deixei ligado, mas também deixei ele captando áudio e mandando pro receptor. Então, durou três horas direto, sem pausa alguma. Três horas e meia, você otimizando esse tempo, você consegue usar em uma programação tranquila. Usa 10 minutos, depois usa mais 20, tudo das três horas e meia, ok? E aí, a gente já responde a outra dúvida do nosso amigo que deixou nos comentários, que a bateria dele tava durando apenas duas horas. E, amigo, eu recomendo que você já acione a sua garantia, porque isso aí não é normal, tá? Ele tem que durar muito mais que isso, senão você não vai conseguir trabalhar. Peça pra ele estar repondo as suas baterias, tá? Porque essa bateria aí deve tá com defeito. Possui um design elegante, em uma cor que seria um cinza escuro, dá a impressão que temos um microfone profissional nas mãos. Sua construção parece ser resistente o suficiente, mas não é aquele microfone que você possa derrubar por engano, acidentalmente. Pois sua carcaça pode vir a quebrar, por ser um material de metal misturado com outro material. Já por dentro, nós temos partes em ferro, o que é bem interessante e irá deixar o microfone bem mais resistente. A cabeça do microfone passa uma boa resistência, por ser um ferro mais rígido, não irá amassar facilmente. Ainda no microfone, nós temos uma tela pequena, que serve pra mostrar as frequências, a bateria e o sinal. Também temos aqui embaixo três botões, sendo um de power e os outros para passar a frequência. Bem pessoal, começando aqui o teste de distância, a gente vai fazer o teste agora. O microfone já tá ligado, como vocês podem ver aqui no receptor. Já tá o azul aqui ó, tá ligado, conectado, tá tudo alto, normal. Aí agora eu vou lá pra fora e vocês vão ver o índio e a distância. Conforme eu vou indo a distância, vocês vão ouvindo aí pra ver se tá tudo ok o sinal, beleza? Enfim, eu vou lá. Bem pessoal, aqui a gente vai começar o teste de distância pra ver como é que o microfone se comporta. Eu vou ir andando de costas pra ver, tá? Essa aqui é a frequência, vou mostrar pra vocês. E depois a gente vai fazer o teste com outra frequência. Como vocês podem ver, tá funcionando ainda, normalmente. É que eu percebi ele dá umas leves engasgadas assim quando você tá em movimento. Mas isso não era por acontecer, né? Mas vamos ver aqui como ele se comporta. Que miserável homem Que sou que me tornei Mendigo pão que antes Sobrava e que era meu No desapontamento A esperança nasce E vivo o presente Independentemente Aqui eu tô A uns 23 23, 25 metros de distância E ele ainda tá funcionando normal Mas Pelo que eu vi algumas coisas Quando tem um obstáculo a mais Ele quer falhar Vamos ver aqui Geralmente quando eu fico de costas Ele dá uma falhadinha Eu não sei se tá falhando Tá falhando? Não? Tá sem falhar? Ótimo Agora vamos testar Com outra frequência Bem pessoal Vamos fazer aqui o teste Um novo teste Com outra frequência Vou trocar a frequência aqui E vou mostrar pra vocês 55, 31 Aquela outra era 55, 41 Vamos fazer o teste aqui Pra ver se funciona normalmente Eu fiz outros testes E ele quis dar uma engasgada Mais precisamente Quando a gente virava de costas Pro receptor Quando eu ficava assim Ele queria falhar E é bem estranho isso, né? Mas vamos ver aqui Com esta frequência Que miserável homem Que sou Que me tornei Mendigo pão Que antes Sobrava E que era No desapontamento A esperança Nasce Bem, como vocês podem ver Eu percorrei A mesma distância Mais ou menos 25 metros E pelo visto O sinal tá bom Tá bom? Deu alguma falhada? Sem falhar É... Foi meio estranho Deixa eu ver aqui Só fazer o teste de costas Pra ver se Se não é Alguma coisa Vou entrar aqui dentro Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando normal Entrei aqui dentro do banheiro Mas todo teste é válido Pra gente ver Como é que ele se comporta Na verdade Então Espero que Vocês curtam aí Dê o like, tá? Não se esquece Se inscreve também Pra não perder nenhum vídeo É isso aí Valeu Boa noite Bem pessoal Vou iniciar aqui um teste De diferença de microfones Eu peguei um microfone aqui Bem básico Que é aquele de fio Normal Como vocês podem ver Esse aqui É mais ou menos uns 80 reais Bem baratinho Vou fazer o teste Com os dois Pra ver qual é a diferença Mais gritante Pra vocês Terem ideia Da diferença Exatamente Que esse microfone tem Pra um genérico Beleza? Que miserável Homem Que sou Que me tornei Mendigo pão Que antes Sobrava E que era meu No desapontamento A esperança Nasce E vivo O presente Independentemente Independentemente Do que passou Pois Se tudo mudou Em Cristo Eu sou mais do que sou Vocês podem perceber Que esse aqui Ele é um pouco mais abafado E esse daqui Já esse aqui É um pouco mais aberto Ele tem uma captação melhor E mais limpa Do áudio Isso daqui Ele meio que Abafa o áudio Fica meio Abafadinho Então esse aí foi o teste Espero que tenha ajudado vocês Pra vocês terem a diferença aqui Eu peguei um bem básico mesmo Que tem em todo lugar Todo mundo compra Todas as igrejas compram Esse microfone aqui Que é pra ter A noção melhor possível Da diferença dos dois microfones É galera A gente vai fazer aqui o teste Com meu amigo Matheus Ele canta também Ele vai fazer um teste aqui E depois a gente vai fazer Umas perguntas pra ele Beleza? Bom Olá pessoal Aqui me fala o Matheus Vou fazer um teste com esse microfone Vamos ver como é que é A quartagem desse microfone Vou cantar uma música Do Fernando Iglesias A música Usa-me Vamos lá Eu quero sempre estar Diante de tua face Eu quero adorar Tua glória soberana Diante do altar Eu quero sempre estar Eu quero me envolver Senhor Em teus planos Bom Só um pedaço da música E o microfone Ele é muito bom Gostei A qualidade fica bem limpa Da voz Eu gostei bastante Desse microfone Bem pessoal A gente vai fazer aqui As pernas pro Matheus Quatro pernas Bem rápidas Bora lá O que mais chamou Atenção do microfone Cara Atenção é que A qualidade fica bem bacana Fica bem mais top E eu indico Pra quem for Comprar esse microfone Ele também é bem pesado Isso dá uma impressão Muito boa E que o microfone é bom Qual é a principal diferença Que tu acha Desse microfone aí E de um microfone genérico Bom galera O microfone genérico É esse daqui Vou mostrar a marca Bom Esse microfone genérico A voz fica bem fechada E não fica Com qualidade muito boa Fica bem estranha a voz E esse daqui A voz fica bem viva A voz da pessoa Fica bem tranquila Bem top mesmo Até pra quem canta E pra quem faz Vídeos pro YouTube Fica muito bom Uma pergunta agora Se tu usaria Esse microfone aí Pra gravar vídeos No teu canal Usaria cara Esse microfone aqui Ele é muito da hora A voz Que não vai pra vocês Ficar topzera Eu creio que a captura Vai ser bem bacana Da voz E Interessante também Que é a carga Do microfone A carga dele dura bastante Até porque eu usei Na programação De manhã cedo Às 8 Até meio dia E a carga durou E usou também No outro dia E durou também Então o microfone É bem bacana Pra quem não sabe Pra quem não sabe galera O Matheus tem um canal Fala no canal É simples de play Vai estar na distinção Do vídeo Clica lá Descreve o canal Ativa o sininho Eu troco vídeo de jogos Gameplay Pra vocês lá E é isso aí Do vídeo E isso aí